Boa tarde! Boa tarde! Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Caio, Victor, vocês estão me ouvindo? Ah tá, ninguém falou nada, estou assim, pronto, ninguém está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão com vergonha, gente? Só porque tem homem, só homem na sala? É isso mesmo? Eu acho que eu vou dar aula de língua brasileira de sinais. Eu acho que ninguém está querendo falar comigo, só está nos sinais da palminha, da beleza. Muito bom, Bernardo! Bernardo falou, gente! Já bem que você não está sozinha, Bernardo, porque eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão bem? Só está lá na joinha e na palminha. Oi, professor! E aí, Davi Azar? Oi, senhor! Yasmin? Nós somos as únicas mulheres dessa sala. Oi? Olha que maravilha! Nós somos as únicas mulheres aqui, olha que maravilha! professora! Professora, tem um amigo meu que fica nessa escola e a música também dele foi a do Michael Jackson, da Educação Física Interior. De que? Fala de novo, no finalzinho, não entendi o finalzinho. O meu amigo, tem um amigo lá do meu prédio, ele estuda aqui. Sabe a música que colocou, a segunda música? Do Michael Jackson? É! A do meu amigo também foi. Ah! Eu queria saber se vocês conheciam o rei do pop, mais conhecido como Michael Jackson. Michael. Michael, Michael. Vocês estão bem? Se inscreve, Michael. Oi? Se inscreve, Michael. Michael. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Isso aí. Deixa eu ver quem vai contar a novidade ou... Quem da aula de artes? Oi? Da aula de artes que eu acabei de fazer. Que chique dele. Ô, Bê! Você é do terceiro ano, não é? Aham. Qual o terceiro ano que você é, meu bem? Terceiro ano. Ah, não tá seu nome aqui pra mim, não. Pera aí que eu vou pegar seu nome aqui, tá? Professor, ele é novato. Eu sou novato. Ah! Terceira aula. Fala aí. Bernardo... Bernardo Abreu Campos. Pera aí que eu vou digitar aqui. Vou sair um... Pera aí que eu tô... Bernardo Abreu Campos. Campos. É a segunda aula ou a terceira? Ei, professora, cheguei a terceira. Terceira aula minha? Não. Da sua, é a segunda. A minha é a segunda. Você esteve na aula essas duas semanas, né? Uhum. A aula dessa semana, né? Sim. Ainda. Beleza. Já coloquei aqui, tá, Bernardo? Tá. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. De nada. Boa tarde, gente. Quem falou? Oi. Desculpa, eu estava falando o nome do Bernardo. Vocês estavam vendo, mas eu não estava vendo vocês. Boa tarde, professora. Boa tarde, Nicolás da... Professora, passe no banheiro! Pode, Luca. Obrigada. De nada. De nada. Olá, pessoas. Tudo bem? Boa, professora. Oi, Victor. Eu também posso o banheiro? Pode, gente. Eu vou até fazer um lembrete. Lembra que quando a gente... Ah, minha professora. A gente coloca a mão aqui na tela. Tira. Eu vou tirar na câmera. Pode ir, beleza? 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 Vamos lá. Deixa eu ver se vai contar as novidades que estão aqui. Deixa eu ver. Ah... Os dois da Arthur. Deixa eu ver se os dois da Arthur estão aqui. Não, 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 não. Não estão aqui. Então, vai ser o Bernardo e o Caio. Eu? Bernardo e Caio. Bernardo. Oi, professora. Cheguei. 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 Hoje é seu dia da novidade, Bernardo. O que acontece com esse dia da novidade? Você conta qualquer coisa que você quiser. Ô, professora, olha o que a gente fez lá na outra aula. Legal, Luca. É um catavento, né? Aham. Beleza. Agora nós vamos escutar o Bernardo, tá? Vai lá, Bernardo. Conte-nos uma novidade. É, a novidade é que ontem, ontem eu tava acordada, né? Mas aí a gente tava jantando. Aí eu tava estudando porque eu não tinha conseguido na aula anterior fazer tudo. Aí quando que eu acabei, o Benício, meu irmão, ele tava querendo assistir no computador que eu tenho Netflix. Aí ele gosta de um filminho que tem lá. Aí eu coloquei. O que que acontece? Mas aí tava sem... O meu tava com bateria, tava de bateria. Não tava com tomada. Acabou, o Benício começou a chorar. Ah. Aí depois disso, ó. A gente jantou, aí a gente foi dormir. Mas aí o Benício, a gente não tava querendo dormir não. A gente ficou desenhando. Ficou até umas horas da noite acordado. Sério? Sério. Que chique, hein? Eu tava trabalhando num negócio. Não era trabalho da escola. Eu tava querendo fazer um treinamento no ciclético. Eu colocava uma caixa grande e duas caixas de brinquedo. Amarrava. Que legal, Bernardo. Que legal, Bernardo. Gostei de saber da sua novidade que você e seu irmão ficaram desenhando até 11 horas. Uhum. Muito legal. É bom ter relacionamento com o irmão, né? Quando a gente tem o irmãozinho. Muito demais. E esses dias... Em 2021, lá pro início do ano, eu fiquei preocupada com o Benício. Ele tinha que fazer uma operação na cabeça. Mas ele tá bem, né? Agora. Tá. Tá bem agora. Já tá querendo brincar de lutinha comigo. Ah. Esse Benício é abençoado mesmo, né? É muito. Isso aí. Mas obrigada, viu, Bernardo? Adorei ouvir sua novidade, tá? Também adorei ser participante. Que fofura, gente. Muito bom. E quando você quiser falar, Bernardo, mesmo que não for o seu dia, pra qualquer outro aluno também, pode levantar a mão que aí quando terminar a professora vai dar os recados e ela escuta de novo. Combinado? Tá bom. Combinado. Beleza. Caio, com você. Professora. Ou. Não é tanta novidade assim, mas a professora de inglês, Camila, que dá aula pra mim de inglês, dá aula pro meu irmão também. A Camila? Aham. Ele é do nono ano, meu irmão. A Camila é gente boa demais, né? É, eu gostei dela. É, a Camila tem o cabelo meio vermelhado, não é essa? É. Professora, quase... Professora, quase... Luca... Luca, calma só um pouquinho que eu tô ouvindo o Bernardo, o Caio, tá? Pode terminar de falar, Caio? Caio? Quer falar mais não? Então tá bom, então. Obrigada, gente. É... Quem... Eu vou fazer a chamada e aí o pessoal que tá com a câmera desligada, liguem a câmera pra validar a chamada, tá? Vou fazer a chamada no início e no final, viu? Mas boa tarde, sejam bem-vindos. Maria, Bernardo, Antônio, Davi Azaf. Quem eu não falar o nome que tiver na sala é porque a câmera tá desligada. Caio Gabriel, João Pedro, Yasmin, Luca, Nicolas, Victor Hugo, Ana Gomes, Alexia, a Gleice... É o Isaac? Deixa eu ver se... Não, é o Isaac. É o Isaac, sim, professora. É o Isaac, lembra? Isaac, Elias, Victor Luan, Maria Luiza, já falei. Manu, sua aula não é agora não, meu amor. É amanhã. Essa aqui é a aula do terceiro ano B. Corre lá que você tá perdendo outra aula. Corre lá que você tá perdendo outra aula. É aula dela lá de inglês, professora. Eu também. E aí, gente, a professora vai fazer o seguinte. Ô, Luca, tem que esperar, meu bem, porque... Sempre que a professora falou, quando quiser falar, tem que levantar a mão. E aí, tem a Maria primeiro, que a Maria tava com a mão levantada, mas ela abaixou. Aí depois é você, combinado? Não só a professora, mas, por exemplo, se o Elias estiver conversando, ninguém... Todo mundo tem que esperar o Elias terminar de falar com a professora, que aí a professora deixa o próximo falar. Porque senão a professora... Vamos supor, o Elias tá falando alguma coisa. Aí o Nicolas abre o microfone e fala, professora, eu sei disso. Eu não escuto o Elias e escuto o Nicolas. Aí, tipo assim, fica chato, né? Porque o Nicolas interrompeu o Elias e o Elias não continuou falando. E outra coisa, quando a gente interrompe uma pessoa falar, a pessoa perde o raciocínio. Raciocínio. A pessoa esquece. Pode ser que esquece, né? Isso acontece com a professora direto. Não sei com vocês que estão novos ainda, né? Novos ainda, mas com a professora acontece direto. Se a professora tá falando alguma coisa e alguém entra no meio interrompendo, vai... Rish! Esqueci. Combinado? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Quem não falou a música ainda, vai fazer sim com o dedinho. Que eu vou deixar falar a música. Mas antes eu vou ouvir a Maria e depois o Luca. Pode falar, Maria. Olha aí, ó. Ô, professora, sabe? O que? O que? O que? Antes na aula de ar, no recreio eu tava tentando desenhar um boneco, uma boneca. Aqui, ó. Aqui, ó. Que legal, Maria. Aqui, ó. Que legal, Maria. Que chique. Pode falar, Luca. Muito bom, Maria. Professora. Sabe a professora de inglês? Ela tem... Quase o que? O cabelo é de fogo. Isso. Se ela tivesse de fogo, ela ia ter o poder também de fogo. Exatamente. Você sabe... E se fosse uma parte de fogo? Se fosse uma parte de fogo e outra de gelo. Ela? Ela seria a Elza e a Ana ao mesmo tempo, né? Não é? Professora, eu também tenho novidade. É... Ali... Não, meu bem. Peraí, Luca. A novidade pro dia que não é seu vai ser mais pro final da aula. Combinado? É. Obrigada. Não é porque a professora não quer te ouvir, não, meu bem. É só porque tem a lista, a ordem certinha. E aí, quem não falou... Opa! Quem não é o dia, a professora vai deixar um pouquinho mais pro final, tá? E aí, vamos lá. Olha... É... Na semana que vem, se nenhum... Se os dois... Se algum... Opa! Se os três Arthur não vierem, aí eu vou... Vai ser o Davi Azaf e o Candeloro, tá? Se o Candeloro não aparecer, eu passo por debaixo que é o Elias. Combinado? Na semana que vem, na próxima aula. Vamos lá, então. É... Quem não falou a música ainda, faz o dedinho assim pra mim. E eu sei que vocês, como crianças, extremamente sinceras e confiáveis, eu sei que quem falou a música não vai levantar o dedo, porque eu acredito em você. Então, deixa eu ver aqui na parte de cima aqui, ó. O Bernardo vai começar a falar na música. Isso aí. Luca, eu falei que tem uma aula que tem, você lembra? Eu tô seguindo. Tem que esquiar. Tem que esquiar. Ô, professora, eu perdi um pedacinho da aula. O que vocês estão fazendo? Estão fazendo. Agora é com você, Antônio. Bora lá. Tá? Tá fazendo a parte 2, a parte 3 daquele negócio de ontem. Não, entrou agora. Eu só aceitei pra falar o seguinte. Na próxima aula, eu não aceito depois que passar os 10 minutos, tá? A aula começou às 3, a tolerância de 10 minutos. Combinado? Vamos lá, com o Antônio agora. Deputado da viagem. E, professora, essa é a última música, lembra? Tá lembrada agora? Beleza. Agora é o Antônio. Valeu, Bernardo. Antônio. Qual é a música? A música é dança e monte. Dança e monte? Monte. Monte. Hã? Monte. Eu acho que é Jason. Eu tô colocando a música toda por causa do... Por causa do... Pra ouvir o máximo todo mundo, tá? Próxima pessoa agora. É o... Davi Azaf. Depois do Davi Azaf, levanta a mão aí de novo pra me saber quem é. Depois do Davi Azaf, é o Caio. Depois do Caio, é o Luca. Depois do Luca, o Nicolas. Depois do Nicolas, a Alexia. Vamos lá. Bora, Azaf. Aloc Vale Vale. Aloc Vale Vale. Aloc Vale Vale. Vale Vale? Vale Vale? Sim. Ah, gostei. Caio, com você. É você, não é? Que eu falei? Professor, eu tô pensando ainda. Hã? Tô pensando ainda. Oh, Caio, você não escolheu aquela da Efésio 6? Não. Foi o Victor Lua. Ah, tá. Você tá pensando ainda? Então, eu vou passar pro próximo, tá? Depois eu volto pra você. Lembrei. Qual? Dragão. Hã? DRAGÃO. 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 Depois agora vem o B, o A e o E. Dois Ls. DRAGÃO. DRAGÃO. O B, o A, dois Ls. Aí esqueci o resto. Quase que era o Z. DRAGÃO BALL Z? Sim. A música do DRAGÃO BALL? Sim. Tá, deixa eu ver se é essa daqui, ó Bom, a gente adorava assistir Dragon Ball, viu? Doido Agora é o Luca, com você, Luca Depois o Nicolas, depois a Alexia É... Pão, pão de queijo Hã? Pão, pão, pão de queijo O pão de queijo? É Tá, vê se é essa música aqui, ó Música do pão de queijo Nicolas, com você Gente, eu tô rápido, porque senão não vai dar tempo de todo mundo não, tá? Por isso Pode falar, Luca A dança do pindinho, Aline Barros Hã? A dança do pindinho, Aline Barros Dança do canguru, Aline Barros A dança do pinguim, professora Dança do que, Nicola? Pinguim Dança do pinguim Da Aline Barros Uma tarde maravilhosa Pode sair da estátua Uma tarde maravilhosa, viu? Obrigada por vocês terem passado comigo aí esse mês de fevereiro, dançando Espero que vocês tenham gostado, viu? Que eu adorei ouvir a música de vocês, dançar com vocês, tá? Muito obrigada mesmo de coração Candelore A sua música, traz ela na próxima aula, que aí ela vai virar o aquecimento da nossa aula Combinado? Porque falta dois minutos Beleza, Candelore? Candelore? Aí na próxima aula, no iniciozinho, você me fala que aí ela vai ser o aquecimento para nossos exercícios, tá? Lembrando, semana que vem vai ser nossas aulas de exercício físico Então, separa aí na sua casa uma garrafa ou com água ou com areia Para ser o nosso peso Que nós vamos, ó, exercitar Beleza? Combinado, combinado? Obrigada mesmo por vocês estarem aqui Deixa eu fazer a chamada O nome que eu não falo é porque não está com a câmera ligada, combinado? Ou que não está na frente aí da câmera Mas muito obrigada Antônio, Bernardo, Luca, Davi Azaf, Caio Gabriel, João Pedro, Nicolas Ana Gomes, Alexia, Isaac, Elias, Victor Luan, Maria Luísa e Ana Abreu Aparece aí quem eu não falei o nome, senão não vai ganhar a chamada, tá? Muito obrigada mesmo de coração, viu? Vou ver se eu consigo ouvir todo mundo que está querendo falar Pode falar Antônio Victor Hugo, beleza Yasmin, beleza Falta só você aparecer, Candelore e Arthur Henrique Pode falar Antônio Esqueci que eu ia falar Então se você lembrar de novo, você fala, tá? Pode falar, Bernardo Essa música aí do Dragon Ball também me lembrou outra de anime Que é do Naruto Ah, legal E também E também, por favor, não cante essa música Eu só vou ver se não me esquece Porque está muito calor aqui Com você, Luca O sol está quente Gente, obrigada, viu? Obrigada, é você Beijos Para, Luca Professora, eu gosto aí muito da aula Professora, você está aí na quadra Oi 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 Oi